E agora a gente vai seguindo com o nosso Você Bonito, que tem muita coisa bacana pra gente mostrar no programa hoje ainda, que é isso aqui. A gente vai passar muito bem. Primeiro, a gente vai fazer uma salada totalmente diferente da salada convencional, daquela que você tá acostumada. Aí a gente vai fazer também um mexilhão, que pode ser quente ou frio, com vinagrete todo especial, que também tem dica pro vinagrete. E ainda vamos aprender esse azeite aromatizado, que tá olhando pra mim desde o começo do programa, todo mundo tá doido pra descobrir como montar um azeite aromatizado. Quem vai contar tudo isso pra gente hoje é o chefe Fernando Lancho Aguirre. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom? Boa tarde, querido. Prazer recebê-lo mais uma vez. Graças a Deus, tudo ótimo, porque ela tá bombando hoje. Que bom. Né, friozinho, bom demais. Só que eu tô achando que essa mesa vai ter que vir só um pouquinho pra cá, porque, né, acho que tá bem na nossa frente. Deixa eu ver se eu ajudo aqui os meninos. Peraí, vamos colocar, tá muito bonito, tá lindo, mas vou botar aqui por enquanto, tá bom? Depois a gente volta pra nossa mesa, então. Olha lá, vamos começar pelo azeite? Deixa eu começar, eu vou ensinar o pessoal a fazer um azeite aromatizado. Adorei a ideia. Inclusive meus clientes, alguns reclamam que, normalmente, as ervas, tá? Aqui temos o alecrim, tomilho, elas emboloram. Mas eu vou explicar por que que elas emboloram. Por que elas emboloram? O que conserva as ervas no azeite é o próprio azeite. Se você deixa pra fora, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Nós já estamos montando o azeite, tá? Certo. É simples assim, você coloca as ervas dentro do frasco que você quiser. Pedacinhos, né? Isso. No caso aqui você já tem 250 ml de azeite. Ok. Então você tá usando aí... Coloca as ervas. Alecrim. Alecrim. Tomilho. Tomilho. Alho. Alho. O alho vai inteiro. Inteiro o alho, olha lá que legal. Quem precisar cortar um pedacinho do alho, você usa dois pedacinhos? Dois pedacinhos pra 250 ml. Tá. Olha, o Evaí gostou da ideia, ele tá prestando atenção. Você usa um funil. Ah. Que é mais fácil de colocar. Tá. Aqui temos orégano. Orégano então também na nossa receita. Agora, importante. O estragão é uma erva muito forte, muito aromática. E ela pode estragar todo o azeite se você não colocar pouco. Tá. Então a gente coloca só uma pitada de estragão. Bem pouquinho. Bem pouquinho, porque ele é bem aromático. Ok. E? O louro também inteiro. Ah, louro também? Louro também. Um fio de louro. Tá. E? Fechando. Um pouquinho de pimenta. A pimenta é em grão. Em grão mesmo. Não precisa ser o pó não. Senão ela fica muito forte. Tá, entendi. Pimenta em grão não vai dar tanta potência. Então eu vou passar mais uma vez, só os ingredientes, tá? A gente usou então orégano, estragão, alho, pimenta negra em grão, tomilho, alecrim e vamos usar um litro de azeite de oliva extra virgem. Bom, aí a gente colocou o azeite. Tá. Olha que bonito que fica. Nossa, fica muito bonito. Bonito e barato, viu, Carla? Barato, né? Porque isso você paga muito caro nas lojas de conveniência. Dá pra colocar... Isso está pronto. Está pronto? Só isso? Agora, importante. Tem que ficar pelo menos 15 dias, tá? Fora da geladeira, porque senão ele solidifica. Se você colocar dentro da geladeira... Eu vou explicar o que acontece. Você vê que as ervas estão aqui, correto? Ai, que lindo que está. Mergulhadas. Quando você for consumindo o azeite, coloque mais azeite. Se ela ficar pra fora, vai embolorar e vai estragar o seu azeite. Então esse é o segredo. Entendi. Você vê que eu trouxe um aqui, que as ervas estão embaixo. Estão embaixo, vai sempre renovando esse azeite. Agora, em algum momento... É bom você fazer dois. Tá. Mas em algum momento vai acabar esse azeite? Por exemplo, você vai colocar mais alecrim, você tem que colocar mais ervas novas, né? Cruas, enfim, do que essas que já estão aí ontem. Olha, quanto mais tempo passa, você pode deixar isso meio ano, um ano, tranquilamente. Se ele tiver sempre... Com azeite até... Com azeite. Nem cima, entendi. Quanto mais tempo passa, mais aromático fica. Agora, se você quiser dar um toque mais fresco, você coloca ervas frescas. Ervas frescas. Ou você simplesmente modifica. Você faz outro azeite. É bom ter dois. Um você deixa 15 dias, conforme vai acabando, você coloca mais, usa o outro. Entendi. No nosso restaurante, a gente faz esse tempero pras azeitonas espanholas. Então tá a azeitona num frasco com esse tempero. Eu tiro esse tempero das azeitonas e coloco no frasco com a erva. Olha, que delícia. Já tá com as ervas, né? A gente colocando num frasco. Nossa, eu vou lá na boca até de experimentar isso. Nossa, que coisa boa. E você vê esse azeite com aquela salada que a gente vai fazer. Vai ficar maravilhoso. Só pra gente fechar o azeite, dá pra colocar outros ingredientes? A pimenta, a dedo de moça. Se quiser colocar limão siciliano, que a gente já viu colocar limão siciliano. Dá pra colocar. Ou menos ingredientes também. Menos também. Essa é uma receita minha, né? Mas você pode colocar, se você preferir, só alecrim, manjericão seco ou fresco. Você pode colocar o estragão fresco. Entendi. O estragão seco, ele é mais aromático. Assim como o orégano. Também tem orégano fresco. Tá. Mas então, quem quiser mais aromático, compra o seco. O seco. E o manjericão também pode... Agora, o alho tem que ter, né? O alho é o que dá todo o sabor aí. O alho dá aquele sabor especial. E o alho também faz tão bom pra saúde. A gente já falou várias vezes do alho aqui, o alho é ótimo. Vou fazer o seguinte. Então, já que a gente fechou aqui o nosso azeite, tá uma coisa maravilhosa. Olha que lindo. Dá pra fazer hoje, de repente. Você não tem todos os ingredientes. Pô, tão barato, né? Um pouquinho de alecrim, tomilho. A gente encontra rapidinho. Eu vou dar um recadinho e já volto. Tá ok. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar com qual prato agora? Vamos ver a salada. Eu já tenho aqui, pro mexerão, já tenho uma água aqui quase fervendo. Vamos deixar ela aqui. Então, uma água fervendo. Quanto de água a gente coloca, a gente enche a... Um litro, mais ou menos. Tá bom. Vamos ver. A salada, aquela salada que nós temos lá, é uma salada completinha. É um almoço. É um almoço, é verdade. Um jantar. Você vai ter aqui a proteína, tá? No atum. No atum. E na anchova. Perfeito. Só não tem carboidrato aqui. Mas maravilha, porque quem tá fazendo dietinha. Melhor pra quem tá fazendo uma dieta, né? Posso passar, então, os ingredientes antes de a gente começar? Pode passar. A gente vai usar um pé de alface americana, uma lata de atum, aquele em água, duas anchovas espanholas salgadas. Ai, que delícia. Um tomate cortado em oito, uma rodela de abacaxi, dois talos de palmito de açaí, dez folhas de hortelã. Nossa, que delícia. Hortelã também vai na receita. E cinco azeitonas negras. Pronto. É isso. Vamos lá. Ok, vamos lá. Eu já cortei aqui o alface. Meio alface desse daria pra uma pessoa, tá? Certo. Aí tem uma receita pra duas pessoas. Então, o alface já tá aqui. Agora é só a montagem. A gente colocou o alface. Certo. Fazendo uma caminha. Bem espalhadinho. Ai, é muito bom, gente. Cortamos o tomate. Que receita bacana. Uma salada diferente mesmo, né? Exatamente. Tá. Que tomate você tá usando? Esse tomate... É o Débora? Débora. Tá. É que eu gosto do italiano. Aí eu sempre pergunto, porque eu sou alucinada por tomate, sabe? Pra salada é melhor esse, eu acho, né? O Débora, né? É mais verdinho, né? Tá. O italiano mais pra molho. É verdade. Mas vai de gosto. Que é mais docinho, né? Vai sempre de gostos, né? Então a gente monta. A montagem é sempre importante. Importantíssima. Porque a gente come com os olhos. Isso mesmo. Nesse momento, por exemplo, eu tô assim com muito fome. Já passou da hora, né? Né? Aqui tem uma lata de atum inteira. Inteira. Ok. Você pode pôr uma lata de atum, porque é isso que vai dar proteína ao prato. Perfeito. E o atum muito... E vai tirar bastante sua fome. Tem ômega 3, tem ômega 3. Você usa atum light, se preferir. Ok. O abacaxi já temos cortado. O abacaxi, eu achei tão legal. O abacaxi dá um tchanzinho com o atum, assim. Dá um tchan. Dá uma liga. E a hortelã combina muito bem com o abacaxi também, né? Olha que salada bacana. Hoje eu até tava brincando com a diretora, na hora que a gente tava na nossa reunião de falta, a gente falou, né? Daí com a Camila, com a Ju. A gente falou, bom, justo hoje, com esse frio, a nossa culinária programada é uma salada. Mas pensando bem, é uma salada que com esses ingredientes, não é aquela salada que você não se aquece. É uma salada que dá saciedade, então aquece. Porque o atum dá muita saciedade. E eu gostei da ideia do abacaxi. E eu acho que salada você deve comer o ano inteiro, né? Porque a salada sempre é saudável. Não, maravilhoso. E o negócio tá bom. Deixa eu ver se tem recadinho no Twitter, porque a diretora falou que a nossa audiência tá bom. Meninos, parabéns. Já vou dando parabéns a todo mundo. Parabéns à produção, parabéns à equipe técnica. Parabéns, parabéns. Porque o negócio hoje tá uma coisa de louco. O programa bombando muito. E eu tô muito feliz e agradeço você aí de casa sempre pelo carinho, pela audiência. E, nossa, por, né, devolver pra gente aí tudo isso que a gente faz com tanto carinho o programa, a gente fica muito feliz que vocês estejam gostando muito. Muitos recados aqui no Twitter, nossa senhora. Então, cara, você vê que é um prato muito fácil de preparar. É. Só isso. Olha o hortelã, olha o perfume do hortelã, que delícia. Qual é a dica pra deixar o hortelã sempre assim? Tem alguma dica pra deixar ele sempre verdinho, com o perfume? Porque às vezes você compra o hortelã, dá dois dias, o hortelã já tá no horror. Tem como conservar ele assim? Olha, se você preferir, você compra ele, não lava, tá? Tá. Fecha ele bem no saco onde você comprou mesmo e põe na geladeira. Tá. Do jeito que está. Se você lavar ele, o que vai acontecer? Ele vai perder no talo, principalmente, na sujeirinha que ele tem. Hum, entendi. Entendi. E ele vai perder, se você cortar o talo também, é capaz dele estragar. Tá. Agora, se você vai usar no dia, ou até dois dias, você pode deixar na água, como a gente deixou ali. Ah, que tá super bonito, além de tudo, né? Olha como fica bonito na cozinha. Agora, tá meio estraga, tá? Você deixa muito tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se a gente quiser guardar na geladeira assim, pode ou não pode? Melhor não. Não, ele tem que estar seco. Porque eu vi na novela, eu vi na novela, numa cena esses dias, a Nina, né? A personagem lá, abrindo a geladeira, e ela tira, você viu isso, Sandrinha? Ela tira o negócio, super bonito, a jarra já com isso e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, será que pode guardar assim? Legal. Então, não pode. Foi novela, coisa de novela, né? Pode, pode, mas é melhor guardar dentro do saco, como eu te falei. Que bom, você já me contou isso, porque eu ia fazer, eu ia copiar e não ia dar certo. Bom, aqui a salada tá pronta. Tá. Como você vê, igual àquela. Linda. Né? Nós temos aqui o sal do atum e da anchova. Ok. Então, melhor nem colocar sal. Você nem vai colocar sal. Você pode pôr um pouco de azeite, vamos usar aquele. Vamos usar o azeite aromatizado, que tá aqui na frente. Aromatizado. Que é o seu, que já tá pronto, já tem algum tempo. Eu vou te dar pra provar essa salada. Não, você colocou aí tudo que eu amo. Esse tomate, tá olhando pra mim, olha o atum também, nossa, que delícia. Se você gosta de vinagre, pode pôr ou limão ou nada. Ou limão, né? O limão vai bem, ou nada. Ou nada. Então tá bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui com a... Desculpa, meninos. Com o abacaxi. Abacaxi com hortelã. Vou pegar aqui. Eu nunca tinha comido abacaxi com azeite. Não, senhor, não. Muito bom. Não, senhor, não. Vamos pegar um pouquinho aqui do atum, que eu amo atum. Delícia. Tá bombando, né? Gente, você não tem noção. Tá fazendo dieta, não tem carboidrato essa salada. Você faz agora. Você põe abacaxi, atum, alface, tomate, palmito, hortelã e anchova. Menino, vamos pra próxima? Vamos lá. Agora, nós temos o mexilhão lá. Incrível. Tá? Aqui temos uma água fervendo já. Ok. Tá fervendo? Tá. Tá. Já deixou desde o início do programa, que esse fogo é meio lento. Mexilhão sem casca. Tá? Pra comprar o mexilhão, você tem alguma dica? O mexilhão, normalmente você vai achar ele congelado. Tá? É muito difícil achar ele fresco. Mesmo que você vai no mercado municipal, eles vão te dizer que é fresco, mas não é. Tá. Então, a melhor coisa é você comprar mexilhão congelado e de preferência até o importado. Tá bom. Né? Ou o chileno, ou o espanhol, se você achar. Uhum. Ou o português. Porque ele estraga muito rápido, né? Ele estraga muito rápido. Tem que tomar cuidado. Como eles fazem? Eles tiram da concha e já congelam. Entendi. Então, na verdade, isso aqui tá fresco. Fresquinho. É congelado, mas tá fresco. Porque eles tiram e já congelam. Tá. A gente coloca na água. Vamos deixar um pouquinho aqui. A gente vai cozinhar. Pouca coisa. Por que a gente tem que cozinhar? Você não precisa cozinhar se não quiser. Ele já vem cozido. Mas é bom pra dar uma aquecida nele, pra dar aquele contraste do vinagrete com o quente. Hum, entendi. E agora, como tá um pouquinho de frio, até nenhum. No verão, é gostoso esse contraste, né? Se a gente não for usar o mexilhão, dá pra usar alguma outra coisa no lugar? Dá pra usar qualquer coisa. Dá pra usar polvo. Com essa vinagrete, esse prato se chama mexilhão andaluza. Aham. Mexilhão andaluza. Você pode usar polvo, tá? E qualquer outro fruto do mar que você quiser. Porque esse vinagrete é um pouco diferente do que a gente usa, por exemplo, na feijoada. Esse vinagrete, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá. Pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo, os três pimentões. Ok. Tomate, cebola, cebolinha e salsinha. Só isso? Só. Aí você alinha ele com vinagre de vinho no tinto, azeite, sal e pimenta. E mistura? E mistura. Tá. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Quanto tempo a gente tem? Tipo, três minutos. Não, é... Eu gosto de voo aqui. Tudo junto. Mas tem que estar arrasando, viu? Tá sensacional. Tudo junto. Tá. Quem vai experimentar esse? Menino, vocês gostam de mexilhão? Hum... Azeite. Ok. Então quem não quiser usar o mexilhão pode usar o polvo. O polvo. Como você falou muito bem. O sal. Quando você vai temperando, eu vou passar o seu contato, tá? Tá ok. O nosso tempo tá voando. Então ele vai misturar. A receita vai estar no nosso site, não se preocupe. Eu vou passar o site do Fernando, que é o www.gusta.com.br. www.gusta.com.br. O telefone 2925-1157. 2925-1157. E aí no final você convida todo mundo pra conhecer seu restaurante. Pronto, já tá pronto. É só isso, gente. Só isso, a gente pega quase uma leira. Tá. Vem pra cá. Só um lembrete, tem muita gente que tem alergia, né? A frutos do mar, né? A frutos do mar. Normalmente a pessoa tem alergia a crustáceo, né? É. A camarão. Então isso tem que tomar cuidado também, claro, saber a procedência onde for comprar esse mexilhão, hein, gente? Por favor. Hum... Perfeito. Perfume. Ai, meu Deus. Ah, você coloca em cima, então, o vinagrete. Meu Deus, qual a chance disso não tá bom, gente? Agora, o vinagrete também, ele fica até mais saboroso de um dia pro outro. É. Você pode fazer à noite pra servir no almoço, por exemplo. E a gente pode usar esse vinagrete com outros pratos? Um pouquinho mais de azeite. Tá. Que pode ser até o aromatizado também? Poderia. Mas nesse caso eu prefiro este pra não perder o sabor do mexilhão. Hum, meu garfinho acho que tá aqui. Ai, adorei. Ó, dica de chefe, servir assim também. Deixa eu garfinho. Obrigada. Bom, vou atacar o mexilhão, né, gente? Vou atacar. Hum. 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 Eu não tenho alergia, graças a Deus. Eu gosto bastante. Hum. Esse vinagrete tá incrível. É muito bom, né? Muito saboroso. É muito light. Hum. Dá pra gente fazer esse vinagrete, então, com outros peixes? Com outros peixes. Com peixe branco, de repente. Nossa. Gente, é muito bom. Também, você pode servir do lado, em cima do peixe. Um peixe grelhado. Fica bem gostoso. Vamos passar bem todo mundo hoje, porque ó, nossa salada tá maravilhosa. Esse prato com mexilhões maravilhoso. Se você não quiser usar o mexilhão, como a gente já falou, pode trocar pelo polvo. Polvo, camarão. Camarão também, com esse vinagrete, camarão vai ficar ótimo. Deixa eu arrumar aqui. Dá uma cozidinha no camarão, coisa pouca, dois minutos. E fica perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Fernando. Obrigada. Chama todo mundo pra lá no seu restaurante, só passar um endereço pra gente. Onde fica? É, fica na rua Desembarcador do Vale, 1090. Fica ali no final da rua Tito, na Pompeia. Entre a Pompeia e a Vila Romana. Não é famosa essa rua? E claro. O site é o www.gusta.com.br. E é um restaurante espanhol, com todas as dicas de chefe. Muito obrigada. Obrigada. Você arrasou. Volte logo. E leve seu azeite. Eu vou levar. Eu amei isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.